Amazônia 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 E pede pra nação vermelha Cantar e dançar Os bichos da mata Aparecem Puridos em forma de prece Ao Deus do amor pela mata Que na Amazônia ainda floresce Amazônia Minha vida, minha casa e guarida Precisa sobreviver Pra preservação das raças Pra destruição da mata Precisamos defender A mãe natureza te mostra sua grande opção E manda um recado pro homem pelo furacão A grande matança nos rios Na terra a fome surgiu Se nada fizermos tão logo Esse mundo será um imenso vazio O povo da selva reúne a grande nação E pede ao Deus a floresta sua proteção Tupã aparece no ar Odena, tambor e jufar E pede pra nação vermelha cantar e dançar Os bichos da mata aparecem Pulidos em forma de prece Ao Deus do amor pela mata Que na Amazônia ainda floresce Amazônia Amazônia, Amazônia Te venero Amazônia eu te quero Pra viver até morrer Amazônia, Amazônia Te venero Amazônia eu te quero Pra viver até morrer Transcrição e Legendas Pedro Negri